Se tiver um crédito com o seu cônjuge, das duas uma, ou vende a casa e amortizam a dívida, os dois, e fazem as partilhas, ou pode sempre comprar a parte da casa ao seu cônjuge através de uma aquisição por tornas, por exemplo. O banco tem sempre uma boa solução para essas situações, é uma aquisição, só que é por tornas, em vez de ser uma aquisição normal. Taxa fixa. Taxa fixa é um seguro. As pessoas podem encarar aquilo como um seguro de uma taxa, ou seja, para terem uma estabilidade naquilo que é a prestação, porque durante o período, e há muita oferta, nós, Bank Inter, temos várias ofertas em termos de prazo de taxa fixa, em que podem escolher e durante esse prazo a taxa, como ela diz, mantém-se fixa e, portanto, está descansado relativamente a oscilações. Para quem não quiser esse tipo de estabilidade e quiser apostar um pouco mais no mercado, porque a taxa pode subir ou pode descer, e aí tem a taxa variável, mas não é esse seguro como não é a taxa fixa.